Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar falando da primeira semana de novo governo. Uma das medidas anunciadas foi que o Ministério da Cultura seria extinto, mas depois de muita pressão, o atual presidente, o presidente exercício, decidiu voltar atrás. Qual a avaliação que a gente pode ter dessa primeira semana? Que essas mudanças que a sociedade brasileira espera não serão feitas de uma forma impositiva por parte do governo. Que é preciso ter flexibilidade, tolerância para, como ocorreu em relação ao Ministério da Cultura, recuar, sem que signifique um comprometimento do projeto. Em relação ao Ministério da Cultura, que foi criado no governo José Sarney e que muito contribuiu para a cultura brasileira, desde que era ligado ao Ministério da Educação e Cultura e principalmente depois que ficou como Ministério, ele, a exemplo de outros setores brasileiros, da economia, do esporte, do turismo, da agricultura, tiveram seus bons projetos, seus grandes momentos. Mas, nesses últimos anos de governo de PT, houve uma concentração, digamos assim, de poder ideológico na aprovação e na condução de muitos projetos, notadamente aqueles utilizando a Lei Rouanet. Então, não é por conta de um desvio, por conta de projetos voltados mais para a ideologia, para apoio ao governo do que para o fortalecimento mais amplo da cultura, que se vai eliminar o Ministério. O governo poderia, e acredito que ele vai fazer agora, pegar o Ministério da Cultura, colocar alguém com um compromisso mais para a cultura e menos para o governo e começar a consertar o que precisava ser consertado. Mas, não. Ele extinguiu e teve uma reação em cadeia. O criador do Ministério da Cultura, o ex-presidente José Sarney, já se manifestou contra. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, anunciou que encaminharia um projeto para voltar a ter o Ministério da Cultura. Os governadores nordestinos se reuniram em Recife, em Maceió, na semana passada e assinaram um documento. Nesse documento estava pedindo, reivindicando a volta do Ministério da Cultura. Mas muito mais forte, muito mais intenso, foi a ocupação, a ocupação de vários setores do Ministério da Cultura em cidades estratégicas por parte de artistas. E mais ainda também alguns shows, como a Virada Cultural em São Paulo, um show realizado na Funarte, lá no Rio de Janeiro. Nesse da Funarte, no Rio de Janeiro, Caetano Veloso, Erasmo Carlos e vários outros artistas cantaram, reivindicaram a volta do Ministério, enquanto a plateia gritava um fora tema e tal. E lá em São Paulo, na Virada Cultural, o maior show de Neymar do Grosso também teve essa cobrança. No sábado, à tarde, o presidente anunciou que vai voltar a ter o Ministério da Cultura. A partir de agora, ele vai ter que fazer aqueles consertos, denunciar os equívocos e corrigir não apenas o Ministério da Cultura. Como eu me referei no início dessa análise, teve no MIC, mas teve em vários outros setores também, desvios e projetos para muito mais um comprometimento ideológico, político, de apoio ao governo, do que propriamente para aquele setor. O desafio do presidente é muito grande. Ele não pode esperar o galo cantar três vezes. E se a gente for fazer uma leitura, uma metáfora, digamos assim, eu gosto muito de falar em filme, né? Ele está muito assemelhado àquele Benjamin Button. Nasceu velho, teve que fazer tudo de trás para frente, rapidamente, para morrer novo. Ele tem 180 dias para fazer essa transição. Ele pegou com todos os vícios, com muitos erros e ele vai ter que corrigi-los. E ele não pegou com uma turma nova, porque ele, o Michel Temer, era vice de Dilma desde a administração anterior, cinco anos e meio como vice-presidente. E a maioria dos auxiliares, dos ministros, são figuras conhecidas, já passadas aí pelo tempo, em experiências, inclusive, em ministérios. E alguns deles já começam a dar problemas. Não apenas por declarações equivocadas, como o da Justiça ou o da Saúde, como também por alguns procedimentos como esse, que nas últimas horas está envolvendo o ministro, o senador Romero Jucá.